Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade Hoje nós estamos aqui em São Paulo, BR-116, pessoal, é, nós estamos aqui na BR-116, porém trecho urbano dentro de São Paulo Esse trecho aqui tem nome de Avenida Francisco Morato, tá bom? Olha aí, região do Morumbi, estação do metrô aí, linha 4, vamos aí avançando, vamos mostrando pra vocês aí as novidades aqui da região E vamos avançando ali que a gente vai finalizar ali no Taboão, tá? Vamos finalizar ali no Taboão, enquanto isso eu vou mostrando pra vocês aí a região aí, tá bom? Vamos avançando aqui, semáforo aberto Região bem, é, como é que diz aqui? Uma região bem comercial aqui, né? Observa aí, ó, bastante comércio, todo tipo Tem que ter placas aí, ó, identificando aí dia de jogo Dia de jogo tem modificação no trânsito aqui da região, pessoal Tá? Então tem que ficar ligado nessa questão aqui Outra particularidade, dia de domingo aqui, a faixa exclusiva do ônibus é liberada pra carro de passeio Tá? É outra exclusividade aqui da região, tá? Mas só dia de domingo Restante dos dias Faixa exclusiva pra ônibus Vamos avançando aqui Vamos com reflexo aí, pode ser que apareça o reflexo aí do ônibus Do carregador na câmera, hein? Não sei se vai aparecer, mas é que... Vamos lá, se aparecer, a gente dá um jeito lá na edição Vê se corta, vê se dá pra cortar Se não der, fica do jeito que tá Vamos lá, vamos lá Vamos avançando aqui Olha aí Olha aí a direita aí, ó, estádio do Morumbi Olha aí, estádio nada Aqui é o... Aqui é a estação da Vila Sônia Estádio nada, olha Confundi aqui, pessoal Estação do... De ônibus urbano aí, ó A estação da Vila Sônia Tá? Avançando aqui a Vila Sônia É a estação bonita, parece até o estádio mesmo Rapaz Seguindo direto aqui, você vai pra Curitiba, tá? É só ir direto aí Vai direto o tempo todo aí, você vai pra Curitiba Entendeu? Vai ganhar estradão, vai ganhar interiorzão E vai embora Aí é só ligar no coração Estava seguindo aqui pelo trecho Urbano Observa aí Bastante condomínio aqui, ó Bastante condomínio aqui na região, né? Nem parece que a gente está numa rodovia, né, pessoal? Olha aí Vai entender, né? Vamos avançando aqui, ó Avenida Francisco Morado Vejão da Vila Sônia Parque Chakra Jockey Aqui, ó Tem, inclusive, tem Pista de Skate aqui dentro, pessoal Tá? Chakra do Jockey O nome do parque Parque Chakra do Jockey Vamos avançando aqui Queria ver a temperatura ali, mas não deu Olha que área verde bonita aqui, pessoal É, muita área verde na região, hein? Olha aí Só área bonita Só área bonita Pessoal fazendo um reboque aí, ó Ajudando o companheiro aí, ajudando o amigo, né? É na canela, pessoal É na canela, pessoal Vai na canela mesmo Galera vai se ajudando Aqui é a região central de Itabuão, pessoal Aqui já cruzamos com a Itabuão, já, hein? Tô meio enrolado Aqui é o Largo de Itabuão Tá? Pra você que não conhece Aqui é o Largo de Itabuão Tá? Dentro de um pouquinho complexo aqui Devagarzinho aqui, vamos avançando Radazinho aqui Avenida Jorge Amado Seguindo aqui na Jorge Amado Deixa eu ligar aqui, ó Deixa eu ligar aqui Se você demora e você se perde aqui Transtinho monitorado por câmera 24 horas Quarenta por hora Conhecendo mais um pouquinho de Itabuão da Serra, hein? Vamos aí, ó De São Paulo a Itabuão Venha conhecer a região Com o locutor que você fala O bigodão É, o bigodão Até rimou, né? Olha aí Não é pra rimar, não, hein? Tá bom? Vamos aqui, vamos avançando Rapaz, eu tô com sono hoje Que não é brincadeira, não Fala sério Até meio desanimado Oxa Não vai acontecer, né, hein? Será que eu não dormi direito essa noite, não, hein? Caramba Não é possível Essa aqui é a rua José Pestanda, pessoal Tá? Jardim Maria Rosa Passando aqui no Jardim Maria Rosa Aqui a maioria dos bairros Aqui é jardim, é vila Tá? A maioria Trinta aqui, em radar de trinta Fala sério Aí, região bem Bem mista, né? Comercial e residencial Bem mista Aí, vamos conhecendo mais de pouquinho Itabuã Vamos aí, vamos avançando Vai ter uma feira aqui, pessoal Olha aí Uma feira aqui na região, ó Top, hein? Tem um caldinho de cana ali? Será que tem? Tem? Aqui no fundo tem Aqui no fundo tem Daqui a pouquinho Nós estamos perto do nosso destino aqui Daqui a pouquinho a gente volta aqui E vai tomar um caldinho de cana Entendeu? Bom, pessoal Bom, pessoal Olha o foquetinho aí, ó Olha aí Fiquetinho top, hein? É, irmão Fiquetinho no jeito, hein? Bom, pessoal Nós estamos chegando aqui Próximo do nosso destino aqui Tá? Vejamos aqui Itabuã da Serra Nós estamos aqui na rua Rodolfo Church Rodolfo Church Tá? E você que chegou até esse ponto do vídeo aí, pessoal Deixa o likezinho aí Deixa o likezinho aí Que dá trabalho Fazer esse tipo de conteúdo aí, pessoal É, dá trabalho aí Dá moral pra nós aí Deixa o likezinho aí E nós vamos avançando aqui Já estamos próximo ao nosso destino Nosso destino está aqui a 500 metros Então curtam mais um pouquinho Das belas imagens da região Quero desejar pra vocês aí Uma semana abençoada Deus continue abençoando cada um de vocês aí Nas suas devidas funções Pessoal, profissional, emocional Deus te abençoe hoje Então curtam mais um pouquinho Das belas imagens da região Porque eu estou indo nessa Só um pouquinho a toque É nóis, queróis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau